Oi gente, o vídeo de hoje é, vocês vão acompanhar comigo o dia de, gente, não sei falar agora Vocês vão pro curso de teatro, mas hoje é a gravação de cena e quem vai tá lá é Rony Krivet, Krivet, eu não sei como é que se pronuncia, mas eu acho que é isso Então ele vai tá lá e uma amiga minha vai comigo, porque, né, ela vai comigo, faz tempo quando vi ela, então ela vai comigo Então, tô falando baixo porque meu irmão tá dormindo lá na sala, tá dormindo Então, vocês vão acompanhar comigo, passar o diazinho comigo e ela vai me ajudar a gravar pra vocês Porque eu sozinha não ia conseguir, né, porque eu não posso me gravar gravando Aí ela vai comigo, então é isso, daqui a pouco eu vou tomar um banho, 3h30 eu tomo um banho pra me arrumar Porque eu tenho que chegar lá nas 36 horas e vou, porque ainda tenho que passar cena com a menina, né Então é isso, ainda vou procurar roupa porque, gente, simplesmente não pode azul, não pode verde, não pode branco, não pode preto, não pode verde nem cinza Porque eu não vou decidir se é preto ou se é branco, ainda não pode com essas cores Mas, eu vou olhar agora, eu olho num guarda-roupa, quando eu olho só tem essas cores que eu acabei de citar Mas eu vou procurar aqui, né, fazer uma reviravolta assim pra ver se eu consigo machucar alguma coisa Então é isso, daqui a pouco eu volto e falo mais com vocês, tá bom? Beijo Oi, gente, já tomei banho, ó, tô com minha roupa Eu acho que eu vou com essa mesmo, porque tem que ir hoje caracterizada do personagem, né Ó, soltou os cabelos, fica diva, diva, né Então, tem que ir caracterizada do personagem hoje, tem que ir maquiada, tem que ir arrumada Porque eu sou amiga da perua e ela não é tão simples assim, então tem que ir me arrumadinha E eu tomei banho, agora eu vou passar um negócio na minha cara, eu lavei o rosto, né Porque se não passar maquiagem com o rosto, né, daquele jeito, não dá Então é isso, daqui a pouco eu volto e falo mais com vocês Tchau E tô pronta, eu tô com a maquiagem assim, é bem simples Tem que ser a maquiada mais simples, entendeu, assim, sabe O cabelo, roupa, deixa eu ver se eu consigo ficar de joelho, né, pra vocês verem a roupa Com o colarzinho aqui, a roupa E, é, deixa eu ver se eu consigo Então, já tô pronta, é, não sei que hora é São 3h22, eu tomei banho antes do tempo Porque eu tô, como eu não gosto de chegar nos cantos atrasada Então, eu arrumei antes do tempo, mas eu não vou embora agora, não Só vou embora de 4h mesmo, só de 4h eu vou embora E eu tô de batom, maquiada, de roupa, faltou só o sapato Vou deixar o sapato que eu não botei ainda Não sei se eu vou botar pulseira, vou botar meu relógio com pulseira, pronto E, é isso, e daqui a pouco eu vou embora Sim, ainda tenho que escovar o dente, eu passei batom e ainda vou escovar o dente Como assim? Então é isso, gente, beijo, daqui a pouco eu volto pra vocês Pra achar que ela vai conseguir editar aquela fita É claro que sim, a vida dela foi ótima E tem mais, você está na mesma equipe que ela Acontece, meu amor, que eu já dei o meu jeitinho O meu produtor é amigo do meu pai Ah, e numa hora dessa, ela deve estar recebendo a notícia Que não vai conseguir editar a fita Não acredito nisso Hello, honey What? Honey, você acha que ela vai conseguir editar aquela fita? Claro que sim, a hidrola foi ótima E tem mais, você está na mesma equipe que ela Acontece, meu amor, que eu já dei o meu jeitinho O meu produtor é amigo do meu pai Então, numa hora dessa, ela já deve estar recebendo a notícia Que não vão conseguir editar a fita Não acredito que você fez isso, Priscila Hello, honey Você acha que está falando com quem? Meu amor, eu me chamo Priscila Bittencourt Nossa, meu Deus do céu E eu aqui jurando que você tem realmente mudado Amém Você acha que ela vai conseguir editar essa fita? Claro que sim, eu já sei E tem mais, você já não me enviaia, acontece não O que eu já dei o meu jeitinho? O meu professor é amigo do meu pai. Nesse exato momento, ela deve estar recebendo tudo isso aqui. Não sei se ele está aqui. Meu Deus do céu. O que você fez isso? Renovando aí. Você quer que me está falando com quem? Eu me chamo Priscila, me tem culpa. Não sei, eu já não. Realmente, eu não senti. Tá legal, eu só te devo fugir de volta. Então, quando você faz sua maldade, eu só gosto. Estou falando que eu não sei o que eu faço. Eu gosto muito de toda fala, você está fazendo alguma coisa. Tá bom? Ação! Amei! Você acha que ela vai conseguir esse barco aqui? Também é claro que sim, mas é natural que eu não tenho mais. Você está com medo? Acontece, meu amor, que eu já deu o meu jeito. O meu professor é amigo do meu pai. Ah, e nesse exato momento, ela deve estar recebendo a minha vida. Não vou conseguir que ela se faça. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Priscila, meu Deus do céu. Hello? Não, né? Você acha que está falando com quem? Não, amor. Eu me chamo Priscila do Pecô. Nossa, eu já não sei. Que isso é o meu que você acha. Oi. Gente, ouve a amiga aqui. A gente tem quantos anos atrás. Tá muito escuro ainda. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Aqui? Que? Luiz. Eu estou morrendo de calor. O Lanetava é um forno. Muito calor. Gente, foi muito legal. Ela conseguiu bater foto com ele. Ele é muito lindo. Muito. Ele é perfeito. Ele é muito gente boa. Ele é muito legal mesmo. E ele no final prendeu alguma coisa no meu macacão. E ele prendeu o dedo dele. O dedo dele. O macacão. Aí ele, deixa eu tirar a minha mão. Aí ele foi tirar a mão dela. Quase que eu trago a mão dele comigo. Ó, não seria uma má ideia. É, não é uma ideia. Aí, tipo, elas traziam ele todo. Não são a mão. A gente não via. A gente está esperando agora a minha da produção vir. Que ela foi parar comigo. E a gente vai lá no shopping. Dar uma voltinha. Que faz um trilhão de anos. Desde 2013. Que a gente não se via. Pois é. Desde maio de 2013. Que a gente não se via. Então, hoje a gente se viu. Batemos minutos. Foi muito saudade. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito mesmo. Pensei logo nela, né? De vir pra cá. Porque fazia muito tempo mais que eu não via. E mesmo anos, anos, sem se ver. Continuamos amigas. Amigas. Graças a Deus. É isso que é bom. Essas corredas de banda. Que a pessoa faz amizades lá. E continua as amizades. Então... Verdade. É isso. Então, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Calma. Oi, lindos. Não estamos. Mande o seu petinho. É, porque a gente saiu logo da gravação, então... Durou pouquinho. Por isso que eles veio aqui pra eu chamar foto, mas o tempo de não dar. É, né? Daqui a pouco tem que ir embora. Pois é, daqui a pouco tem isso. Mais encontros virão por aí, hein? Vídeos novos. Vídeos. Vídeos novos, né? Vídeos novos. É. Tchau. Beijo. 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 Beijo.